Olá, boa noite, Jéssica Areias, bem-vinda ao programa A Partir Daí do Brasil e aproveitando desde já para cumprimentar todos aqueles que nos veem desse lado do Atlântico. Tu estás aí já há mais de uma década, uma experiência de vida que está agora a dar frutos. É o caso deste teu novo álbum, deste Matura. Este trabalho é o resultado desse teu percurso no Brasil e dessa busca constante pelo conhecimento e sobretudo pelo crescimento pessoal. Olá, boa noite, David, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, sem dúvida alguma, Matura resulta desse processo, não só da minha presença aqui no Brasil, mas também de um resgate da cultura angolana que eu senti necessidade de fazer ao estar aqui a morar e a estudar e, enfim, a exercer a minha carreira também. O tema com que nos vais encantar hoje, este Pranto do Vento, é significativo dessa ponte atlântica, dessa memória das origens. É uma canção que fala dos maiores flagelos da humanidade, do movimento trágico da escravatura. É a prova de que a música pode ser pedagógica e, ao mesmo tempo, trazer para o debate temas tão fortes como este? Sem dúvida alguma, David. Inclusive, é uma obrigação minha. Eu sinto-me obrigada como artista a trazer estes temas que são super relevantes e que estão muito em pauta e que precisamos continuar a discutir para não nos esquecermos e não voltarmos a passar pelo mesmo. Jéssica, tu abordas a dimensão transformadora da música dentro e fora dos palcos. Como é que tu concilias a vertente de cantora e compositora que também tens de educadora musical? Como é que juntas tudo isto? Eu acredito, David, que está tudo no mesmo lugar, porque educar e cantar está sempre com a conexão com o outro, com a transformação do outro e com o aprendizado em relação ao outro e para com o outro. Então, são os mesmos lugares, só que em palcos diferentes. A pandemia, de certa forma, tem implicado o cancelamento de concertos, o adiamento das performances juntos do público. Tu tens conseguido dedicar-te 100% à música durante estes tempos tão estranhos que todos estamos a viver? Eu dediquei-me muito mais durante a pandemia a dar aulas. As minhas aulas todas viraram online. Agora, mais recentemente, por conta do disco que eu fui contemplada para gravar pelo projeto da Leal de Irblanc, é que eu me dediquei mais profundamente do que durante a pandemia, efetivamente. Ó, Jéssica, eu desejo-te os maiores sucessos, que este matura nos conquista todos de pressa e agradeço também ter estado esta noite connosco e por partilhares a tua música a tantos quilómetros de distância. Muito obrigado e um grande beijinho para ti e para o Brasil, Jéssica. Obrigado. Muito obrigado, David. Foi um prazer enorme. Até já. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.